O Projeto de Crescimento da JetClass O Indústria 4.0 é uma iniciativa que está no quadro do Ministério da Economia que procura, no essencial, fazer com que as empresas possam ir entrando na nova indústria digital, transformando muitos dos processos que têm e que são processos ou mecânicos ou suportados em papel que possam passar a uma base diferente, digital, mas ao mesmo tempo que o possam estender à sua cadeia de fornecedores e aos seus clientes, permitindo que a indústria portuguesa se possa posicionar, desde o ponto de vista internacional, como uma indústria com processos e tecnologias de ponta. É mais um incentivo. Esta empresa já cá está e, portanto, esta expansão é, obviamente, reforçar a competitividade e a capacidade de atração do território de Valon, que é muito atrativo do ponto de vista metropolitano e da região norte. Nós, aquilo que procuramos é que, com a indústria 4.0, os produtos sejam e os processos melhores. O impacto desse maior nível de investimento é ter mais postos de trabalho. Aquilo que nós conseguimos o ano passado na ICEP, com contratos diversos na área do sistema de inovação, foi quase 5 mil postos de trabalho. Esses 5 mil postos de trabalho estão muito puxados por esta transformação digital. Aquilo que nós procuraremos no próximo ano é poder manter o mesmo nível de apoio. Esta expansão da jet-class, este investimento, nós conseguimos fazer um incentivo na redução das taxas superior a 100 mil euros. É dinheiro. E, portanto, é para ter a noção do apoio que existe. Será um projeto de curto prazo, que é baseado neste arrastar de trabalho, neste trabalho continuado das empresas. É isto que queremos continuar a fazer. Jet-class e o seu projeto de crescimento A jet-class é uma empresa de fabrico de mobiliário, onde introduz-se também uma equipa que temos na parte de projetos de arquitetura de introdução de design. E, para além de fabricar para várias marcas, fabrica para uma marca própria que nós desenvolvemos também, que é a jet-class. A partir daí, temos todo um fabrico de mobiliário e de projetos-chave na mão também, que é um complemento para além do fabrico que temos. Para além de termos a parte de fabril, de móveis, temos a parte também de estofo. Temos uma outra empresa, que é a Shape & Form, que só trata de estofo. Temos o gabinete de arquitetura de interiores de design, que também trata de toda a parte do projeto. Portanto, já são três ramificações que têm o grupo Jet-Base. Hoje em dia, poucas coisas já são feitas à mão. Há muita parte da maquinaria, mas ainda há na parte, principalmente na parte neoclássica, onde ainda existe muito, digamos, a mão-de-obra especializada, como a parte da talha, a parte das folhas de ouro. Todas as situações têm que ser mesmo anual, que ainda não há máquina. Tudo que já é possível fazer na máquina. Temos tecnologia de ponto, atualmente, para que, de facto, seja feito pelas máquinas. Aquilo que nós queremos é apresentar, de facto, um produto, do qual possa ser ligado, por exemplo, a uma casa inteligente, ao qual nós consigamos saber para que país vai e o cliente é que está, para podermos dar assistência a esse mesmo móvel, para o cliente poder mudar a cor desse móvel, para que esse cliente, só ele, possa abrir as portas ou possa dar autorização a outra pessoa, duas ou três, quem ele quiser. Portanto, para uma era já completamente diferente do que é, hoje em dia, o imobiliário fala-se, ok, design, qualidade, serviço. Estamos a falar de uma coisa completamente diferente, que é por, no mercado, o imobiliário tecnológico. Aquilo que há as casas inteligentes, os móveis também vão começar a ser inteligentes, e então, o projeto clássico quer estar nesse ponto de avanço, para que os clientes podem comprar o imobiliário hoje e colocarem num ambiente todo preto, terem a decoração, as cortinas, a carpete, em, digamos, em função disso, mas amanhã, por qualquer razão, quer mudar-te à cansado preto, e quer passá-los para branco, ou para creme, ou para azul, e podem passá-los para creme, ou para azul, retiram as cortinas, retiram os tapetes, e a partir daí, têm um ambiente completamente novo, sem comprarem novos móveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto